Pudis, 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 tá No porro das pedras só famoso, mente forte Só botar pra fora quem sabe a gente cansa É só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Nossa transa com ladrão, é só catucadão É a cavala mesmo do peitinho do bundão Tiktok e ela faz Os irmão da facção vai com o bundão Vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão I really wanna get naughty I think you're such a naughty Stop dancing in the pool Like o bumbum, bumbum, bumbum Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior fora da rua Pra nós eu sempre pego viagem Se ajunta com as amigas pra dar sentada A pripecha de jeito tomo Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz O que as outras não Vambora mulher Vá for, vá for, vá for, vá for, vá for, vó Sentou Vá for, vá For, vá for, vó Vem princesa Já sei onde vai Alma princesa, o vapo, vapo, vai rola Então viagem de avião, uma princesa Com pressão, do batu, vapo, do malvadão Ela joga peixe, faz carões, paquete, paquetezão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa, papeção Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, ela só quer socadão Sentadinha e rebolada, vai ser papapá Fiz lembrar do tempo que nós dois matava a aula Era só tapada na boneca, nada vai tomar sessão de trap Igual tomar batada Música Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo, vai se atingir Eles agem como animais Curiosidade, matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te memorizar Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala, esse, ela Esse, ela Ela te fala, esse, ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fadinha do TikTok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa E as penas pela manhã, que é o meu coi pra andar E por isso, que eu tô de madeira E com a minha, tudo que eu colar E o meu amigo do dedo, de boa, de canquecindor Bate na cerveja Para, trava, e tá de água, cabelo, cabelo Tá, 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 tá Até que ela tá avogada, vai, até que ela tá avogada, vai É papo, a checa de dica Calma, respira, relaxa no Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar Vem, vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim, vai cara Então joga o cabelo, vai, 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 dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, tá checa, checa Balança hombrinho, balança hombrinho, estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pega, pega o ritmo Foi novinha, senta na piroca do trafica Vai acabar vendo na ponta o tinta Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do tiktok, dessa balança na gloca Ela quer maquinha no short, vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai, calma, princesa, o vá pro vá pro vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa, com pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de baquete, baquete, tesão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa, com pressão Então viaja de avião, uma princesa, com pressão Vá pro vá pro do malvadão Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma no meu coração É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tiktok ela fez, os irmão da facção Vem pro bundão, vem pro bundão Vem pro bundão Vambora, município Tá colado, 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 colado Sentou Tá colado, 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 colado Vem princípio Porque na linha nó não fala Cheirando a T1T1 no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando Ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calma, cede em frente Nó não é dia Cheirando a... E bola, e bola, e bola Aqui na penha Aqui na penha Aqui na penha Tá moezão rolando E bola, e bola, e bola, e bola Vai Jojo, manda pra elas E bola, e bola, e bola Esses são os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou O final muito satisfatório Eu disse O final muito satisfatório 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 Emocionou O final muito desafio O final muito satisfatório O final muito satisfatório O final muito satisfatório O final muito satisfatório Oh O final muito satisfatório O final muito desafio O final muito satisfatório 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 Claro que o final muito überhaupta Ķtit O final muito satisfatório O final muito satisfatório O final muito� nº hold jaz viewer w žindo O final do YouTube é o Іz E nessa corda bomba quem vai caminar sou eu E venha ver os desligos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Tão tudo com uma cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro e não vai me aguentar Essa, essa, eu fico de fora, dessa Não tá seu interesse pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa, vai vir lá, apita Puxa a tropa, chefinho Sou com fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de jogo, tu fica à vontade Hoje não tô me lembrado da tarde Tá, 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 tá As paz, só não faz assim vai Dança mais que o Mike Contente Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Papu, papu, vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vai, vai, malvado Fica por hoje, senta e vai Contra e propan Feliz ele é curto Tchau, 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 tchau Laminada, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Yeah, go, let me go, corre Go, best friend Come and fuck me like a whole best friend I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that man Now that you vibe, I saw her, what the fuck Maqui's in, bota, saca, tuto nessa F***, saca, na minha F***, vai de maqui's in Põe onde a crejão ou fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas F***, vai de maqui's in F***, vai de maqui's in M***, saca, низ o que você está F***, vai de maqui's in Porque agora e��는 F***, vai de maqui's in 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 Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Haha, vai pegacinho Tá, 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 tá Oi, oi, toma Bota a mão no chão Bota a mão no chão Hoje tem boca e professor foda Hoje tem boca e professor foda Essa é pra você, no filho J.P. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.